quem fala é o david castanho quem fala é o david castanho e hoje a gente vai jogar poke antes poke antes poke antes porque esse é o nome não sei vai ter musiquinha ai pra vocês eu to de fone para o video ficar melhor então vamos lá melhorar completo tá bom então vamos lá ok aqui aqui adivinha aqui aqui ó deixa eu ver a gente tem tem né deixa eu ver aqui tem ó negócio de escravidão temos e de mel como pegar esse melzinho aqui não sei o nome eu vou olhar aqui ó melada a gente tem que ir nesse bicho ver ele ai mas tem um monte de formiga tipo assim uma formiga diferente que eu já vi na vida real e eu vou lá mostrar pra vocês mas demora muito chegar lá então vou pausar o video e já volto e lembrando aqui ó deixa eu falar por causa do microfone lembrando que pra gente chegar lá onde ta o melado a gente tem que seguir essa setinha amarela vamos lá e vocês vão aprender como que anda aqui ó cheguei ó as aranha 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 o vídeo não ficar chato queria destruir aquele minho de como que fala maria fedida ou a gente faz uma batalha com outro jogador porque esse jogo da pra fazer batalha com outro jogador então é eu vou escolher um dos dois Vou fazer mais coisas aqui E se eu não jogar Lutar, destruir o ninho Das maré fedida Esse eu vou fazer no outro vídeo Então podem ficar calmo Se eu fazer nesse vídeo alguma coisa Eu vou fazer no outro Então eu já volto aqui com vocês Gente eu já escolhi Eu vou Destruir o ninho De maré fedida Então eu vou fazer Algumas soldados aqui Vou fazer mais Vou fazer mais 13 vai Mais 13 não Fazer as pontas 9 10 12 12 é 13 Gente eu gastei Muito gogumelo Olha quanta formiga guerreira Ah estou esperando os dois últimos Os dois últimos Ó vou chocarem Ó Chocou um Ah vai choca o outro daqui a pouco Vou chamar eles Não sei se vocês querem que eu faça por vídeo Ó rapaz Aperta esse botão aqui ó De recrutar Aí eles vêm tudo Atrás de mim Agora é só a gente Não passar perto Do formigueiro Das formigueiras Vermelhas Porque Sabe No último episódio Eu deixei elas Com 10 17 Elas estão Repropriando Então Eu não quero Mexer com elas Sabe Por quê Porque Eu Não quero Perder já Na cara Aqui Já De cara Perder mais uma Uma Soldado aqui Então Espero elas Chegarem perto de mim Porque a treta vai Comer agora A treta vai comer Vai gente Vai Mata Mata A treta vai comer Olha a treta Vai 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 gente Mata 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 Tudo Mata 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 A fazenda De Burgões Foi conquistada Eu pensei que era Maria Fedida Proteja O Combonite Como assim Nossa A gente tem que Proteger A gente tem que Proteger Vai 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 A gente tem que Ficar Protegendo Nossa Vai ser muito Da hora Vai ser muito Da hora Proteger as Maria Fedida Aqui 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 Não 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 Deixa Não Deixa Eu escolher Qual Que Eles Vão Atacar Nossa Nossa, não, as formigas vermelhas não, cara Não, aqui, aqui, aqui Não vem atrapalhar a formiga vermelha Ah, já estão indo embora Formigas vermelhas Aqui, aqui, essas formigas laranjas Aqui Vai, 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 aqui Mata tu Ai, a gente perdeu Formigas A gente tá perdendo as formigas Aqui, aqui, aqui Mata, 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 mata Nossa, nossa Gente, tá difícil Para caramba Tá difícil, hein Nossa, nem tá perto de casa ainda Tá um pouquinho longe Nossa, só tem cinco Eu lembro que tinha um montão, uns setes mais ou menos Uns sete, morreu uns dois Nossa, e o outro se afastando Gente, se protege esse daqui Porque esse daqui tá atrasado É, a gente tava com dez Agora só tá com sete Yeah Esse espírito da manhã vai entrar Dentro do formigueiro, né Não Pode dispensar Porque se eles vão entrar Eles vão ver Yes Yes Yeah Mano Amei, mano Amei Amei esse jogo Sério Amei Combinho Chegou Uh Morreu dois Mesmo, né Deixa eu fazer as contas Dez É Não, morreu três Para ficar sete Nossa, sou muito ruim Perdi três Ah, mas tem gente que perde menos Ah, mas tem gente que perde menos, né Mais, perde mais Falei errado Aqui Hum Desbloquearmos mais missões Aqui Vamos dar uma olhada Hum Hum Onde tem mais missão Aonde tem mais missão 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 Aqui Mais Hum Mais Sério Hum Bastante, hein Ó Outra missão sendo completa Aqui Isso 50% das trabalhadoras Tá bom, né Gente Então eu vou ficando por aqui E Para o final Temos uma música Sim Temos uma música Então pode cantar aí Meu amigão Temos uma música 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 Legenda por Sônia Ruberti